Eu queria trazer aqui também, Florestan, você trabalhou na Globo, você conhece, você falou inclusive um caso importante da história que foi a manipulação da Giretajá, essa demissão ontem do Alicâmbio, né? Será que é uma sinalização para o governo, é uma coisa conveniente, ou é só cansaço do cara, tem alguma coisa aí, não? Olha, é difícil palpitar a respeito do que levou a Globo a afastar o Alicâmbio. Ele foi um fiel combatente das causas da TV Globo e responsável por tudo que a gente viu e ficou estarecido com a utilização dos principais telejornais da emissora para atacar um partido político e os seus representantes, tanto nos ministérios como na presidência da República. Tanto Dilma como Lula foram vítimas de um jornalismo sórdido, parcial, que tentou desestabilizar esses governos por interesses outros que não o da população brasileira. O Alicâmbio criou várias polêmicas em várias áreas, por artigos que escreveu, por falas que disse, que levou inclusive muitos jornalistas a saírem da emissora. Jornalistas como o próprio Rodrigo Viana, que saiu deixando um depoimento muito forte contra tudo que ele tinha visto ali de manipulação para eleger candidatos que interessavam a Rede Globo. Os jornalistas na Globo, e principalmente no período do Alicâmbio, principalmente os jornalistas mais conscientes, se negaram a participar da farsa e da parcialidade com que o jornalismo era feito. E eu digo isso porque a televisão é uma concessão pública. Se ele quer fazer isso no jornal, na revista, é um problema deles. Agora, uma concessão pública tem que respeitar as normas que regem essa concessão e não pode fazer esse tipo de jornalismo que pré-julgou políticos, empresários e que tantos danos causou a economia do país. E veja o resultado que deu. Primeiro com o Mensalão, depois inventaram o tal do Petrolão. Todos que estavam envolvidos nesse processo acabaram tendo suas penas canceladas. O processo está aí, o prejuízo também está aí. Nós estamos pagando o preço econômico e o preço político, porque boa parte do eleitorado brasileiro foi manipulado e agora tem essa cabeça voltada para soluções fáceis como a implantação de ditadura militar. É importante lembrar esse episódio do Rodrigo Viana com o Alicâmbio, porque isso envolveu, foi nas eleições presidenciais de 2006, quando teve o acidente com o avião da Gol e o Jornal Nacional acabou não noticiando porque tinha que mostrar a história dos aloprados do PT e depois eles tiveram que justificar. Houve uma pressão na redação para que toda a redação dissesse que a cobertura foi maravilhosa, linda e tal. E acho que o Rodrigo se recusou a assinar essa história. Isso aí está na internet, é interessante buscar a carta pública do Rodrigo em relação à Globo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho